A intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função da sua posição sobre o eixo x conforme o gráfico. Calcule o trabalho para o deslocamento de 0 a 8, 8 a 12 e 0 a 12. Então vamos lá, pessoal. Quando você tem um gráfico força por deslocamento e você quer calcular o trabalho, a gente tem aquela relação de que a área desse gráfico, força por deslocamento, representa justamente o trabalho realizado. Então vamos calcular quanto vale essa área. Na primeira figura, que vai de 0 a 8, a fogueira formada é um trapézio. Então vamos chamar a letra A. Vamos calcular o trabalho através da área do trapézio. Como é que é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então aqui a gente tem a base maior, tudo isso aqui. Aqui a gente tem a base menor e aqui a gente tem a altura do trapézio. Então a base maior vale 8, vai de 0 a 8. A base menor vale 4, vai de 2 a 6. E a altura vale 20. Então a gente tem 8 mais 4, 12. 20 sobre 2, 10. Então o trabalho na primeira região é 120 joules. Positivo, porque está acima do gráfico essa região. Agora vamos para a região B. A região B, então, é esse triângulo aqui de cabeça para baixo. Então a gente precisa lembrar como é que calcula a área de um triângulo. que é base vezes altura sobre 2. Então a base vai de 8 até 12, 4. A altura vai de 0 até menos 40. Sobre 2. Então o trabalho aqui, 4 sobre 2 dá 2, né? 2 vezes 40 menos 80 joules. Então esse é o trabalho realizado nessa região que vai de 8 até 12. Agora ele pede a região que vai de 0 a 12, né? Então se você quer o trabalho total, né? Basta você somar o trabalho 1 com o trabalho 2 que você tem em toda a região, né? Então o trabalho 1 mais o trabalho 2, você vai ter toda a região. Então 120 menos 80. Então o trabalho total vale 40 joules. Dúvidas nos comentários, pessoal. Um abraço e até a próxima.